Oi gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui da Lídia Costa, cultivando no quintal. Hoje eu vou mostrar para vocês os menores arranjos de suculentas do mundo. Eu duvido que vocês tenham visto por aí arranjinhos tão pequenos como esses aqui que vocês estão vendo. Eu vou falar de cada um deles especificamente, vou falar a identificação aqui de cada arranjinho das suculentas, de cada arranjinho desse aqui. Esses arranjinhos, gente, eu fiz porque a Anderlane, lá do canal de Tudo um Pouco, Vida na Roça, ela convidou os colegas para fazer um arranjo no vaso amarelo. Como eu não tinha, gente, eu não tinha tinta amarela, eu tinha um pouquinho de tinta branca e um pigmento amarelo, que não daria para eu pintar um vaso, e eu não tenho vaso amarelo para poder plantar, e o que tem já está plantado, algumas coisas, e eu queria fazer um. E aí, eu utilizei essas coisinhas, que depois eu vou mostrar para vocês de que foi feito, justamente para poder fazer aí, eu atender o convite da Anderlane, né? Porque quando eu fiz o arranjo rosa com suculentas rosas, ela foi uma que me deu atenção, que fez lá o arranjo rosa com suculentas rosas. Então, é com muito prazer que eu faça aqui o arranjinho no vaso amarelo. E como eu não tinha como fazer um vaso grande, então eu fiz esses cestinhos aí, esses pequenos arranjinhos. Vou começar aqui com o arranjinho com a Echeveria McDougall. Eu coloquei três aqui, porque ela já estava com rosetinha bem grandinha, bem bonita essa planta, gente. E ela é uma planta que pode plantar em qualquer local, nem todas as suculentas dão certo em plantar em recipientes tão pequenininhos como esse. Mas, como eu tenho conhecimento aqui das minhas suculentas, então eu escolhi espécies aqui que eu sei que vai dar super certo, porque eu já estou acostumada a plantar na casca de ovos, né? Esse arranjinho aqui foi feito com a Echeveria Angel, feita por folha. Então, são folhinhas, são mudinhas bem pequenininhas. Plantei vários juntos. A Angel gosta muito de ficar assim, aglomerada, todas juntas. E aqui também vai ser até bom pra ela desenvolver mais. Pra quem não sabe, as suculentas, quando são mudinhas bem pequenas, é bom a gente plantar um vazio bem pequeno também. Esse aqui é o vazio da arranjinho do Sedum Lenofilo. Ele também fica muito bem assim, gosta de ficar todos juntinhos. E é uma planta que o crescimento também não é tão rápido, então dá pra ficar muito tempo aqui nesse pequeno arranjinho. Fica bem bonitinho, é um Sedum que fica bem coloridinho, bem compacto, cultivado ao sol. E eu resgatei umas mudinhas, porque tudo de folha que caiu da haste floral nasceu pelos vasos. Eu fui lá e peguei e fiz esse vazinho. Agora vocês vão ver que o eônio Sedifolio, que é esses... Do meio é um outro que eu não sei o que é, mas esses que estão na borda aí são eônio Sedifolio. Ele também é um eônio que fica bem pequenininho, implantado em local pequeno, recipiente pequeno. Até cresce um pouquinho mais, mas ele fica sempre pequeno. Se plantar ele em vasos grandes, ele cresce um pouquinho mais, mas em forma de arvoreta. Esse aqui, gente, é uma cápsula de óleo de argã, creme, sei lá. Negócio de passar no cabelo, parece uma cápsula de café, mas não é. É uma coisa que a gente compra onde que vende coisas pra passar no cabelo. Aí eu fiz esse potinho, ficou parecendo um potinho seis, só que pequenininho. Aqui tem a Pink Butterfly, que ficou muito fofo, toda rosinha aqui, ó. Peguei várias mudinhas. Pink Butterfly também, né, dá muitas mudinhas pequenininhas. E aí eu recolhi lá nos vasos, juntei tudo nesse vasinho aqui, que elas vão dar um destaque. Essa cestinha aqui, eu achei que ficou muito fofo. Eu não sei por qual motivo, gente, mas eu sou muito fascinada em coisinhas pequenas. Sempre gostei de miniaturas, não sei porquê. Principalmente, assim, miniatura que é réplica, né, de alguma coisa grande, miniatura. Nossa, eu sou apaixonada. Continuando aqui, esse é feito com querência. Plantei várias querências. E aproveitando aqui pra falar da querência, a Anderlani também, ela queria umas dicas pra cultivar querência. Ela disse que não consegue cultivar. A dica que eu dou sobre a querência é plantar também, assim, aglomerada, várias juntas. E sempre que ela tiver apresentando algum problema, fazer o replante. A querência também, ela gosta um pouco mais de água. Ela não gosta de ficar com o substrato muito seco. É uma suculeta também de sol pleno. Dá pra cultivar ela comendo sol, mas ela fica melhor mesmo. Acima de duas horas de sol por dia, pra ela ficar bem. Além disso, ela fica colorida, né, estando no sol, bastante sol. E ela fica bem compacta. Mas, aqui, a única forma que eu consegui pra cultivar a querência foi plantando elas aglomeradas nos vasos. Se eu não tenho muita, eu comecei com poucas, né. Então, eu utilizei, primeiro que eu utilizei, eu utilizei o pote 6, enchi ele. Depois, eu fui passando pras cuia, à medida que elas foram crescendo. Esse vasinho aqui é do Sedum Rubro Tictum. Essas mudinhas aqui foram feitas por folhas. Elas estavam lá muito inérticas, porque elas estavam dentro do pneu. Então, elas não estavam conseguindo crescer. E agora, elas vão desenvolver aqui, neste pequeno vaso. A próxima são prolíficas. Gente, prolíficas também são ótimas pra fazer esses pequenos arranjos, porque ela dá aqueles bracinhos. Pode usar também as mudinhas de folhas, mas os bracinhos são bem simples, porque eles já vêm com os cabinhos. Então, fica muito mais fácil de retirar e colocar, inserir elas com os cabinhos. Fica muito mais fixada aí. Não cai com facilidade, né. Porque quando a gente só coloca por cima aí, qualquer coisinha que mexe vai sair do lugar. E quando a gente deixa ela com um pequeno cabinho, elas ficam bem fixadas. Então, por isso que eu gosto dessas colinas que dão bracinhos pra poder fazer esses arranjinhos. Essa aqui é a Tinker Bell. Eu retirei as mudinhas do caule. Eu ainda não tenho muito dessa planta, então, quando ela desenvolver aqui, já vou passar ela daqui para um pote ou onze. Todas essas aqui. E aí, pra eu poder ter uma cuia cheia dessa suculenta que eu acho muito linda. Essa aqui veio lá da Bell, do canal Bell Pedacinho do Céu. Não conhecia a Tinker Bell. Eu gostei muito. Ela forma colônia. É uma planta bem fácil de cultivar mesmo. Aqui eu recebi de lata até hoje. Não teve problema com a chuva. Essa aqui é uma maravilhosa, né. Que não pode faltar. Que é a Milky Way. Milky Way também, assim como a Prolífica, com ela dar esses bracinhos. Eu retirei os bracinhos e coloquei nesse vazio. Mas pode também com mudinhas de folha. Mas pelos bracinhos que ela solta, fica mais fácil para fazer esses arranjinhos. Muito prático, né. Esses arranjinhos dá certo para fazer com suculenta sem raiz. Porque não dá para colocar uma muda com raiz numa coisa tão pequena. Mas elas enraizam muito fácil mesmo. Já até me perdi aqui. Não sei se eu identifiquei todos esses arranjinhos aqui. Mas eu acho que eu identifiquei todos eles aqui para vocês. E agora eu vou mostrar como é que eu faço essas cestinhas. Ou bacia, pequena bacia. Esse aqui é aquela embalagem que vem com ovos. Tem que ser aquela de plástico. Os formatos variam, gente. Não são todos iguais, né. Essa aqui eu usei de um jeito. Essa aqui está de outro. Vai depender aí do dar... Não tem como escolher uma embalagem assim toda sempre iguais, né. Mas todas dão para fazer esses pequenos vazinhos. E agora eu vou plantar aqui para vocês verem, né. O amarelo aqui. Atendendo aí o pedido da... O convite da Underline. Vou fazer aqui. Vou deixar esse aqui para plantar aqui junto com vocês. Então, eu coloco essas pedrinhas em volta antes. O substrato é peneirado. E também eu coloquei o bazacote já misturado aqui no substrato. Porque depois fica um pouquinho mais complicado para colocar, né. E aí, depois de tudo prontinho assim, eu vou colocar as plantinhas. Aqui eu escolhi uma Cris Rainha para colocar. Também dão os bracinhos. Como eu falei, as plantinhas, as suculentas que dão os bracinhos são bem mais simples para fazer esse tipo de arranjo. E eu vou colocar só três rosetinhas aqui de Cris Rainha para poder... Porque elas são mais grandes, elas são maiorzinhas, né. Então, ela vai ficar mais fácil aqui para ela desenvolver. Então, eu não vou encher esse vasinho aqui. Porque eu quero deixar ela assim no meio com três. E fica assim. Depois é só enraizar. Elas enraizam muito rápido, gente. Quando é plantada assim em coisinhas pequenininhas, rapidinho ela já vai estar com bastante raiz. E vocês devem estar perguntando como é que faz para poder regar umas coisinhas tão minúsculas. Apesar que vocês não estão vendo, né, gente, como que está minúscula. Mas elas estão... Elas estão... Elas são bem minúsculas, né. Quem conhece a embalagem do ovo vai ter uma noção. Não medir aqui para vocês verem. Mas é bem pequenininho mesmo. É coisa assim de pouco mais de uma polegada. E mesmo assim, coube bastante rosetinhas, né. Porque as rosetinhas estão bem pequenas. Como você pode ver, eu não... Eu plantei sem as raízes. Então, eu não posso regar essas plantas dentro de três dias. Eu não posso regar. O substrato também não estava úmido. E aí eu vou esperar uns três dias. E para regar, pode colocar assim em bandejas. E depois de três dias, né. Coloca um pouco de água aqui. Um dedinho de água nessas bandejinhas de isopor. E deixa os vazinhos. Mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou distribuir elas aí pelo quintal. E na hora de regar, eu vou utilizar o borrifador. Por quê? Porque pode chover. E aí, se eu deixar elas nas bandejinhas aqui. Vai me dar trabalho, né. Porque vai chover à noite. E aí, ela está aqui na bandejinha. Então, não tem como eu levantar e ir lá pegar, né. Então, por esse motivo. Eu não tenho local aqui coberto. Por esse motivo, eu não vou usar as bandejinhas. Mas é uma opção também para poder regar. Que é colocar um pouco de água nas bandejinhas. Então, elas vão ficar sempre hidratadas. E você não precisa ter tanto trabalho aí na questão de rega. Mas eu, como vocês sabem. Eu já estou acostumada a plantar nas cascas dos ovos. E eu coloco no meio dos outros vasos. Então, é a mesma coisa. Eu vou fazer com esses cestinhos. Eu vou colocar eles lá. Distribuir. Onde tiver um espacinho. Porque como eles são pequenininhos. Eu vou colocar onde couber. E onde que eu devo colocar eles. Eu vou colocar eles onde eles estavam. Onde foi que eu retirei as mudas. Então, se você retirar a muda lá do sol. Você vai voltar com ele para o sol. Se você retirou a muda da sombra. Você retorna com elas para a sombra. Porque se a planta estava na sombra. Ela não pode voltar para o sol, né. Repentinamente que queima todas. Mas aqui, só o fato de ter retirado lá. E tirado a raiz. Não vai ter problema de voltar com ela para o mesmo lugar. E aí, eu vou lá distribuir. E eu vou mostrar para vocês. Como que eu vou deixar elas arrumar uns cantinhos, né. E se não chover forte. Se chover forte, pode ser que vai ter algum problema. Mas, se não chover. Daqui uma semana. Já vai estar todo enraizado. Aí, não vai ter mais problemas. Depois que está bem enraizado. Aí, pode regar de qualquer jeito. Colocando dentro de um balde de água. Pode regar de mangueira. Que não tem problema nenhum de arrancar. Porque depois que isso aqui enraiza. Isso aqui vira tipo de plástico, gente. Eu sei. Porque eu tenho pequenos arranjos por aí. E aqui, eu vou deixar. Distribuir aqui, ó. Vocês podem ver que já está cheio de ovinhos aqui também. Coloquei no espaço do vaso. Essa aqui é uma bacia de Nixana. Que demora a desenvolver também. Coloquei aqui nesse vaso aqui também. Olha, aqui dá para ver mais a cor. Porque está por lá de fora, né? Eu estava gravando dentro de casa. Aqui na tábua ficou mais um espacinho. Gente, qualquer lugar cabe, ó. E eu estou colocando elas aqui. Porque elas estavam nesse ambiente. Aqui é um local com sombrite vermelho 50%. E eu recolheram essas mudinhas todas por aqui. Ah, meu Q-8 está aqui. Junto do vaso também. Ah, essa aqui eu acho que eu não falei. Era o sedum bronze que estava na cápsula. É, aqui no tronco. Meu tronco precisa replantar. Aqui também está pegando só na parte da manhã. É, aqui também, ó. Coloquei onde que tem uma bandeja. Os espacinhos que estão livres. Cobra cestinho. Sabe aquele espacinho da bandeja de pote 6? Que fica no meio? Cobra cestinho certinho. E por último, eu coloquei esse aqui no... No vaso aqui de rabo de rato. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada, Anderlana, pelo convite. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.